Não sei se é uma troca tão válida. Eu sou muito de viver bem, por mais que... Pensa, você se privou de comer sódio, você se privou de tomar coquinha geladinha e tá saindo da sua casa e você é atropelada por um caminhão. Morre ali. De que que valeu a vida?